Fala galera, vídeozinho de faca, isso aqui eu ganhei de presente do meu amigo Manoel, amigo aí de uns 15, mais de 15 anos, então essa faca aqui é uma faca tradicional, né? Faquinha legal galera, fui na casa do cara lá, o cara me deu uma pulseira pro meu relógio, me deu várias coisas, ele falou escolha, então tinha várias facas lá, tinha aquelas de sobrevivência, etc, acho que o cara nunca nem usou essa faca, ó, essa aqui é uma faca que me atraiu pelo cabo, né? Então aqueles cortes que você já sabe, ó, que só encostei agora, olha o risquinho branco que fez aqui agora, agora, só encostou, só de olhar você corta, ó o lobinho lá, meu apelido era coiote antigamente, hoje tem uma gama coiote, é incrível, né? Acho até cair o bagulho aqui, ó, meu Deus, então vamos continuar daqui, é, a empunhadura dela tem um guarda-mão, né? Então é uma faca que não corre, né? Na mão, a empunhadura do tamanho, pro meu tamanho perfeito, acabamento bem legal, eu acho que pelo tocar ela é uma massa inox, TB0945, muito linda a faca, agradeço ao Manuel pelo presente, muito obrigado, eu já não sei especificar muito sobre ela, né? Mas creio que é uma faca que em breve vou aproveitar no churrasco. É uma faca que você pode utilizar numa caça, algo assim, é uma faca com tamanho bom, ó, olha a empunhadura dela, gostei desse pronunciamento dela, faca industrial, né, pessoal, não é uma faca feita através de um coteleiro de forma artesanal, olha lá o reflexo nela, né? Mas eu gostei, é bem acentuada essa linha aqui, ó, até chegar igual as espadas, né? As espadas, se você notar as katanas, as espadas japonesas, ela sempre tem essa linha e desce, né? Aqui tá bem pronunciado porque aqui foi polido e aqui não, ó, então você vê o acabamento da lâmina diferente, ó, e olha o brilho do fiozinho dela, coisa chique, né, pessoal? Então agradeço ao Manuel, mais uma pra coleção, mais uma pra parede ali, que vai pra coleção de facas ali, ó. Valeu, muito obrigado!